Oi, você que está aí seguindo as redes sociais, sou o professor Algacir Portela, o mestre Alga e estou aí para demonstrar esse acordeão, o gaita aqui no sul para nós, gostamos de falar, gaita e o pessoal do sul aí os gaúchos aí, a gaita, o pessoal aí mais de cima aí de São Paulo para cima aí é sanfona e acordeou, um verdadeiro científico e essa aqui é uma gaita reduzida, como vocês estão vendo, 120 baixos, dois registros, troca aqui e é uma gaita fabricada na Itália, ela até tem aqui no verso dela aqui na tradeira, meio da Itália, é uma gaita italiana, uma gaita italiana tá perfeito, uma gaita excelente aí para um jovenzinho aí, uma mocinha aí que queira aprender a executar esse instrumento, dar o seguimento aí na levada aí de vamos ser do acordeão aí, que vem a tantos, anos, há tantos anos, esse instrumento que foi fabricado na na Áustria, 1819 né, pelo Cirilo Damien, então é dali que surgiu o acordeão, 1829 na Áustria, e de lá então nós tínhamos, antigamente ele era com teclado de madeira, era tudo em madeira né, não existia o plástico então, e hoje chegamos nessa evolução, até onde temos o acordeão, os fones eletrônico aí né, os cordobox aí e tal, da rolet, então isso daí, vamos ver um pouquinho do som né, aí ó, Veja que é um instrumento, é reduzido, pequeno, dá dificuldade, dá dificuldade inclusive, acostumado com uma gaita grande, abrir a mão né, então, ele é bem típico para, para criança, vamos dizer assim, jovens, mulheres, tem os dedinhos tranquilos aqui né, do lado, e aqui ele faz, mas nós estamos com esse elogio, e aqui nós vamos para o outro timo. Música Aí volta uma mão. Se que interessa, vai em contato aí. Aí com o Paolo Portela, que pode adquirir esse instrumento, que é um instrumento que nós temos aí para venda. Então, quem tiver interesse em adquirir um instrumento nesse naipe aí, maravilhosamente, está na mão. É uma universal, como vocês viram, uma universal italiana. Existe a universal brasileira, que era fabricada em Caxias do Sul, e nós temos essa universal que é fabricada na Itália. Então, beleza, até a próxima aí. Voltamos aí, futuramente, para te mostrar outros tipos de Corviona. Até mais!